E o que a gente faz é o que? Pra gente não copiar os outros, eu faço um gameplay com uma pessoa que me ajuda, que faz tipo de analista, que não sabe falar. E pronto, se você quiser assistir, assista. Se você não quiser assistir, pode tirar, pode apertar na X, pode mandar aí seus insultos no comentário, pode colocar se eu não gostei. Isso não vai interferir a gente continuar fazendo vídeo, porque eu faço porque eu gosto. Se vocês quiserem colocar, ou dizer o que vocês querem, vocês que sabem, eu não me interessa, sabe? Se vocês gostar, gostou. Se não gostar, pronto. Não é mesmo? Explique porque a gente faz o gameplay com você que não sabe falar. Explique para os outros. Eu, eu porque eu falo português, porque eu falo uma tona... Eu, eu, é gostoso, gosto. Eu gosto... É, tá vendo? Ela é assim. Se vocês gostam, se não gostar, pode fechar ali. O vídeo na I, no X, e pronto. Eu também não sei falar. Não sei falar muito bem. E é isso aí. Isso é a primeira parte que eu ia responder as suas perguntas, as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, né? Então, esse é o gameplay Xoxoca. Xoxoca. Por que Xoxoca? O que que é a Xoxoca, Renço? Fala aí, você que sabe o que que é Xoxoca. O que é o Xoxoca? O que é o Xoxoca? O que é o Xoxoca? Então, eu que estou perguntando a você. Hum... Jogar ou Xoxoca? Jogar Xoxoca. Entenderam? Hum... Pronto. Pera aí, deixa eu começar, pelo menos, a explicar qual é o jogo. Ah... Que? É... Qual é o jogo? Qual é o jogo? Não! 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 Pera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu falar. Não vai ficar uma bagunça. Ninguém vai entender nada. Já não se entende por quê? A gente tá gravando com o microfone da Singlestar. Tá vendo? Sim, sim. Então, eu estava dizendo, vamos falar do jogo que a gente vai jogar hoje. Sim. Tá certo? Sim. Então, agora, esse é a... Deixa eu falar. Essa é a demo do MotoGP 13. Que saiu muito tempo atrás. E, se como ninguém fez essa demo, eu vou fazer também. Então, se como ninguém fez, eu vou fazer. Ah, sim. Eu estava jogando... Sim. Estava jogando... Espere, deixa eu acabar de falar. Eu estava jogando na Playstation Online, a Santos Rom 3. Aí, vi um amigo meu jogando, aí eu disse, Ah, cara, eu vou jogar a demo do MotoGP 13, porque ninguém joga, porque ninguém fez ainda o gameplay, eu vou fazer. Vou fazer, aproveito e respondo os caras do YouTube que ficou falando merda lá. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei um pouquinho? Sim. Falar, falar. Eu entendo você falar português muito bem. Eu... Então... O que que vocês têm... O que que você tem a dizer para eles? Eu... Entendo... Eu entendo o jogo... ModoGP 3... É... Porque... Eu jogo de ModoGP... Não... Não... Não, eu estou perguntando o que você tem que dizer para os caras que estavam falando besteira nos comentários do vídeo do Sony que a gente fez. Ah... Ah, porque... Entendeu? Ele estava falando não sei o que, você se solta ruim, não sei o que, não faça vídeo, esse negócio aqui. Porque... Você vai dizer o que, velho? O que você tenta dizer? Porque... Espera... 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 Porque... A gente... A gente não... 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 Entende... Jogar... Aqui... O Sonic... Ou o MotoGP... Porque... A gente... Precisa jogar... O MotoGP ou Sonic... Alguma jogada... Meio... Meio gostoso... Tá bom, tá bom... Então... A gente vai jogar MotoGP... É um jogo de moto... E o que... Você acha do jogo de moto? O que você acha, mãe? Assim... Que você... Você... Você já jogou o jogo de moto? Sim... Eu... Gosto... E... Valentino Lucien... Gosto piloto... É... Eu... 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 Só portanto... Não... Só um calmo... Um calmo... 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 Sabe o que? Um calmo... 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 Avião... Avião... Não... Calmo... Calmo... Eu não entendi a frase... É... Eu... Você é a frase... De... Aqui é o seu jogo... É... O que você acha... Você já jogou o jogo de moto? O que você acha do jogo de moto? É... Eu sou o Hama... Eu... O que você acha do jogo de moto? O que você acha? É... Vai de lúcio... O que você acha? Eu... Eu penso... O que você acha do jogo de moto? Eu penso... Eu gosto de... Ah... Você gosta de jogo de moto? Você gosta... Eu... Depois de... Você já dirigiu moto? sim eu porque sou só muito bem jogar com isto gostar muito eu esta aqui a casa de devida eu vou jogar um pouquinho com o outro devida escuta escuta então você você falou que você gosta de seu piloto preferido valentino rossi isso que você falou agora estou está vendo aí está vendo a visual você acha que essa visual tá bom você joga com essa visual agora é o visual o o o o que quer dizer burro o que quer dizer burro o que quer dizer burro o burro porque o que quer dizer o que que é o burro o jogo o que joga burro não a esperança devida eu uso o jogo eu não gosto porque não gosto porque gosto porque é visual ah você não gosta não gosto visual porque a cabeça esta ali é a moto esqueletra e e o que quer dizer continua e a moto está esquerda e direita e a cabeça está ali empenando 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 vai vai eu não gosto de suar o sal não gosto de suar o sal porque é um praje ou eu porque muito então esse jogo de moto sim seria simulador melhor que tem jogo de moto até porque eu acho que tem só esse não sei talvez tenha um outro não sei mas você tá achando você disse antes que jogou jogo da playstation 2 você tipo eu acho que teve melhor teve melhoras no 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 gráfico obviamente aqui não dá pra ver muito bem porque quando eu tô gravando com com easycap não dá pra ver a imagem bem mas a imagem melhorou muito da playstation 2 para playstation 3 o controle tá melhor o controle tá melhor tá melhor de dirigir a moto sim e e pronto eu achei só essas melhoras mas o jogo assim tá mais ou menos que nem os outros até porque o que o cara pode melhorar mais no jogo de moto o que o cara pode melhorar não sei então minha pergunta pra você é você acha que teve melhoras no jogo o jogo melhorou da playstation 2 para playstation 3 sim 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 O jogo do Playstation 2, não gostoso porque é uma outra agrigrafia, outra gráfica, porque o Playstation 1, 2, 3 e o Playstation 3 é muito gostoso, gostoso e muito GP, mas o jogo do Playstation 2, não é o menos gostoso porque é a agrigrafia da televisão, a televisão é um carro da academia, um carro da academia e um carro da RTA, é um muito gostoso MotoGP 3, eu jogo 2, não gosto, porque eu jogo 2, não gosto, porque eu sou MotoGP, sou MotoGP. Entendi mais ou menos, então agora eu perguntei algo para você, você tem alguma coisa para perguntar para mim? Espera, eu entendo você não muito bem, muito bem. Você tem algo a perguntar para mim? Quer perguntar alguma coisa? Ah, porque é para eu jogar? Não, qualquer coisa do jogo, você quer perguntar alguma coisa? Sim. Por que? O que eu monto? Não, 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 não. Ah, você, você gosta do jogo de MotoGP para você? Eu, o jogo eu gosto porque é um jogo legal, gosto de jogar jogo de moto, tipo assim, eu não compraria, mas eu abaixo a demo para o Playstation 3 e jogo, jogo, gosto de jogar, de vez em quando eu pego e jogo, até porque demorei para fazer esse gameplay, porque eu caia sempre, sabe? Caia sempre da moto, aí cada vez que eu fazia a curva, eu caia.